Pessoal, já vou abrir aqui a luzinha virtual e vamos começar. Nas últimas aulas, vocês perceberam que eu comecei a falar sobre geometria. Eu falei que geometria é um conteúdo muito cobrado nos vestibulares, principalmente no Enem. E eu falei que eu ia levar em média um a dois meses para abordar todos os tópicos. Porque assim, cada aula eu abordo dois, três tópicos, a gente revisa, estou mandando listas de exercícios e a gente vai trabalhando. Eu falei que os tópicos que são mais cobrados aí no Enem é geometria, matemática financeira, em breve a gente vai entrar também. Então assim, eu vou pedir de coração, façam os exercícios, tá? Se vocês perceberam, aos poucos eu estou resolvendo a lista. Já vou dar outra lista essa semana, enfim. E vamos lá então, tá bom? Vamos começar a aula mais uma vez fazendo uma revisão do que a gente falou até então, fazendo exercícios e vendo novos tópicos. Eu só vou escrever aqui, vocês já têm anotado aí, tá? Só um minutinho aqui. O que nós vimos até então referente à geometria. Nós conversamos um pouco aí sobre triângulos, tipos de triângulos. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais em triângulos. Semana que vem, quando eu falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo, aí eu vou me aprofundar ainda mais. Ainda vou falar sobre semelhança, concorrência, enfim. Mas a gente também falou, dentro de triângulos, né? O famoso teorema de Pitágoras, que ele vai estar dentro de vários tópicos da geometria, principalmente geometria espacial. O teorema de Pitágoras, o famoso Pitch. Falei com vocês sobre área de figuras planas. Eu não vou colocar aqui, mas vocês já têm as fórmulas, né? Que eu já passei pra vocês. Vamos lá então, né? Para esses conteúdos aí que eu mostrei, que caem bastante exercícios referente a eles, né? Vamos lá então. Eu vou começar projetando aqui um exercício do Enem, referente à área. Só que além de área de figura plana, tem uma outra coisinha aí no meio, vocês vão ver. Depois eu vou anexar ele, aquela luzinha digital minha. Mas eu vou ler aqui com vocês. É um exercício recente, Enem 2018, né? Eu vou ler. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro. E em seu contorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e chafariz são concêntricos, né? Concêntricos, né? Ou seja, são círculos que têm o mesmo centro. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. O engenheiro fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos, A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida de A até B, sendo 16 metros. Dispondo apenas desta medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. Vamos interpretar o exercício antes de qualquer coisa, né? Eu vou pegar aqui a imagem e vou anexar a nossa lousa, pra gente entender um pouco, né? São duas imagens, né? Deixa eu mostrar essa daqui, depois eu vou apagar ela. Vou anexar, tá? Eu enunciar depois pra vocês estudarem. Mas ele tá falando assim, tem um terreno, né? Aí você tem um chafariz no meio, né? Em volta você tem outro círculo. Ele fala que os dois círculos são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. E assim, ele fala que essa parte de fora do chafariz é a área de passeio. E qual é a ideia? Ele queria calcular esta área de passeio, perfeito? Se você perceber, assim, se eu pego a área maior, subtraio da área menor, eu encontro. Só que tem um problema. Como ele vai medir as dimensões do chafariz, sendo que tem água ali dentro? Não dá? Aí o que a pessoa fez? Ela pegou uma trena e calculou essa medida aqui, dessa corda, né? Dessa extremidade até essa, de modo que encosta no chafariz, a tangente ao chafariz. Então, dado esta medida, ele quer esta área aqui, ó. Em volta do chafariz. Só isso foram as informações que ele deu. Então, assim, dada aquela medida. Aí você vai falar assim, nossa, mas e agora? E o que eu faço? Então, gente, vamos pensar um pouco. Primeiro, ele está falando de área. Área. Mas que figura eu tenho aqui? Um círculo? Então, peraí, peraí. Área do círculo? Então, é bom você organizar as informações, né? Então, área do círculo, a gente viu já. É πr². Só que pensa comigo. São dois círculos. Você tem o maior e o menor. Você tem esse círculo maior e esse círculo menor. Porém, todavia, entretanto, ele quer a área de passeio, né? Que na outra imagem ele mostra certinho. Que é esse pedaço aqui, ó. Em volta, né? Do chafariz. Você concorda comigo? Duas coisas. Você concorda que cada círculo tem um raio? Então, eu vou tentar fazer de uma cor aqui em destaque. Esse círculo pequeno, ele tem um raio. Que eu vou representar pela letra R minúsculo. Pra dizer que é o R do círculo pequeno. E o círculo grande tem um raio também. Óbvio. E é maior. Eu vou representar com a cor aqui azul. Pra destacar. Eu vou desenhar aqui, ó. Raio, gente. Eu vou fazer aqui embaixo. Vocês devem lembrar muito bem, ó. Vou colocar aqui, tá? Que raio é qualquer medida, né? Entre o centro e a extremidade. A metade de uma corda que passa pelo centro, né? Então, esse raio aqui, ó. Eu só coloquei esse mais inclinadinho. Só pra não, tipo, ficar um em cima do outro e confundir aí, tá? Mas, assim. Qualquer medida, né? Eu pego assim. Estico do centro até a extremidade, é o raio. Então, eu tenho o raio do menor e o raio do maior. Então, eu chamei o raio do menor de Rzinho, o raio do maior de Rzão. E eu tenho aí, então, assim. Vamos organizar as informações, né? Vamos organizar. Então, eu vou colocar assim, ó. Área do círculo menor. E área do círculo maior. O círculo menor, ele tem o raio que eu chamei de Rzinho. Então, vai ser πRzinho ao quadrado. O círculo maior, ele tem o raio maior, que eu chamei de Rzão. E vai ser π vezes Rzão ao quadrado. Só que, assim. Eu quero a área de passeio. A área de passeio, vou pintar de novo aqui, é esse pedaço aqui. Tudo isso que tá em volta do chafariz, que é o círculo menor de raio Rzinho. Ó, pintei de amarelo. Então, assim. Pra eu calcular essa área, eu tenho que pegar a área do círculo maior e retirar o círculo menor. Então, a área de passeio... Ó, a área de passeio... Você vê que tem tudo o que a gente viu aqui, né? A área de passeio, então, vai ser... A área do maior... Menos a área do menor. Vamos arrumar? A área do maior é πRzão ao quadrado, né? πRzão ao quadrado. Menos a área do menor é πRzão ao quadrado. Por enquanto, eu não sei quem é o Rzão, não sei o que é Rzão, né? Meio que complicou, né? Só que, assim, dá pra dar uma arrumadinha aqui. Porque o π, ele aparece nos dois termos. Então, eu consigo colocar em evidência. O método, né, de colocar em evidência um termo, né, de uma expressão algébrica, é a ideia contrária do método da distributiva, né? Você pensa assim, ó. Você pega esse termo que se repete, você coloca ele, abre parênteses e coloca o que sobra. Então, aqui, se eu tirar o π daqui, sobra o Rzão ao quadrado. Isso é quando tem termos se repetindo, óbvio, né? Se eu tirar o π aqui, fica o Rzão ao quadrado. E se você ver, esse é o método contrário da distributiva, né? Se eu fizer π vezes Rzão ao quadrado, dá esse termo. π vezes Rzão ao quadrado, dá esse termo. Então, isso daqui era de passeio. Aí você vai falar, tá, professor, beleza, mas eu não sei quem é o Rzão, não sei qual é o Rzinho. Tá? Ele não tirou uma informação à toa, né, gente? Ele falou, eu vou apagar aqui, opa, desculpa, eu vou apagar ali aquele rabisco, só pra ficar mais fácil de você compreender. ele deu que esse pedaço aqui é 16. Então, você vai ter que usar essa medida pra encontrar quem o Rzão, o Rzinho, quem? Será que você pode fazer? Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se você acompanha aqui, ó. Eu vou traçar aqui, ó, o raio do maior, que eu tô usando a cor azul, perfeito? Vou até colocar aqui Rzão. E aqui, ó, eu vou traçar o raio do menor, ó, pegando o meio, ó, o raio do menor. Pegando o meio. Se pegou o meio, aqui tudo não é 16, se ele pegou aqui a metade, ó, aqui, é 8, né? Porque se é tudo 16, a metade é 8. Então, eu tenho um triângulo retângulo de lados R, Rzinho e 8. Então, eu vou até desenhar ele aqui, ó. Ó, você tem um triângulo retângulo. Deixa eu pegar aqui que tem um triângulo pronto aqui. Ó, ó, ó. Tem esse triângulo aqui de lados Rzão, Rzinho e 8. Tá, peraí, peraí. É um exercício diário, tem Pitágoras no meio? Claro que tem. Teorema de Pitágoras, assim, existem exercícios, mas são poucos, né? Que cobra direto ele. A gente até já viu, mas, assim, na geometria, principalmente na geometria espacial, vai ter muito teorema de Pitágoras no meio dos exercícios. Tá? Então, assim, ó. Então, triângulo retângulo. Sabe o que a gente conclui, ó? Hipotenusa é o lado oposto a 90 graus. Então, a gente tem que Rzão quadrado é igual a Rzinho quadrado mais 8 ao quadrado. Olha que coisa linda, gente. Você tá vendo aqui que isso é a área do passeio. A gente colocou em evidência, né? Que era a área do maior menos a área do menor. Coloquei o Pit em evidência, ficou Pit vezes Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. Ó o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou pegar esse Rzinho quadrado e mandar pro outro lado negativo, operação inversa. Então, eu tenho que Rzão quadrado menos Rzinho quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Então, Rzão quadrado menos Rzinho quadrado é igual a 64. Sabe o que você vai fazer? A área do passeio não é isso aqui? E quanto é Rzão quadrado menos Rzinho quadrado? 64. Então, sabe o que você conclui? Vou pôr aqui, ó. A área do passeio, a área de passeio, é π vezes 64, ou 64π. Porque no lugar do Rzão menos Rzinho, eu fiz Pitágoras e descobri que... Então, eu não encontrei exatamente o valor do Rzão e do Rzinho. Eu encontrei o valor daquela expressãozinha, Rzão quadrado menos Rzinho quadrado. Olha só que interessante. Então, a gente descobriu aí, e tem nas alternativas, óbvio, né? Quer ver? Que a letra... Letra D de dado, tá? Vou até colocar em destaque aqui. Tá bom? Professora Valdirene, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu posso voltar, se possível. Pessoal, vamos lá? Não? Posso prosseguir? Então, é um exercício tranquilo, né? Um exercício tranquilo, assim. Claro que ele tem a parte de interpretação aí no livro, né? Podemos prosseguir? Então, vamos pro próximo? Beleza, acho que tem gente mandando dúvida pra mim aqui. Ah, como colocar em evidência? Me mandaram aqui, então, gente. Esse método de colocar em evidência é o seguinte. É sempre quando você tem um termo se repetindo. Eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter visto assim, ó. Por exemplo, x quadrado menos 2x igual a zero, né? Geralmente, as pessoas veem um x quadrado e querem fazer básica em tudo, mas tem certas situações. Você não precisa usar a fórmula de básica, né? Essa é uma delas. Por quê? Porque você não tem o terceiro termo, que é o termo independente. Você tem dois termos que tem o x. Eu já vi várias abordagens pra explicar o método de evidência, né? Eu vou usar uma delas. Assim, qual é o termo que se repete? O x, porque esse x quadrado é x vezes x e aqui é 2x. Então, eu vou pegar esse termo e colocar ele no lado de fora e dentro eu vou colocar o que sobrou. Então, se aqui é x vezes x, se eu tiro um x, sobra o outro. E aqui, se eu tiro um x, sobra dois. Eu já vi professores falarem assim, é, pega cada um desses termos, como que o termo que tá nos dois é o x, pega cada um desses termos e divide por x. Eu já vi professores eles usassem essa abordagem também. Pega x quadrado e divide por x, dá x. Aí, o que sobra aqui? Aí, a pessoa pega 2x, divide por x, sobra dois. Tá? Aí, é o método de colocar em evidência, tá? Aí, como eu usei lá em cima, eu usei assim, deixa eu só voltar aqui, eu usei assim, ó. Eu quis colocar o pi. Sempre quando você perceber que dá pra colocar em evidência, que tem um termo se repetindo em uma expressão, coloca em evidência. Então, o pi aparece nos dois, coloca ele no lado de fora, né? E o que sobra é o rzão quadrado menos rzão quadrado. Se você é aluno no terceiro ano, né? No estudo aí de polinômios aí, você deve estar estudando, já estudou aí essa questão de colocar em evidência, né? Que dentro das operações com polinômios, os professores usam esse método também. Tá? Espero ter respondido a sua dúvida, tá? Mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Tá. Pessoal, então, agora vamos entrar aí no tópico novo. A gente estudou até então, né, a área de figuras planas. Eu mostrei uma tabelinha, tá até nas anotações das últimas aulas, né? Essa tabelinha eu mostrei as fórmulas das áreas, as figuras planas. A área de quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, né? Círculo. E tinha a famosa fórmula da área do triângulo, né? Que é aquela que vocês vendeu desde o fundamental 1, que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que eu falei pra vocês, não sei se vocês estão a lembrar, que essa fórmula base vezes altura sobre 2 é uma fórmula geral, né? É uma fórmula que é generalizada, né? Só que assim, existem casos que a gente pode pegar essa fórmula e escrever ela de outra maneira. Hoje eu vou mostrar uma forma, semana que vem eu vou mostrar outra, né? Existem vários métodos pra você calcular de triângulos, né? Tem esse que eu vou mostrar, que é do triângulo equilátero, tem o método é quando você tem um ângulo aí você usa seno, tem a fórmula de herão, que a gente vai ver também. Então assim, mas tudo sai daqui, essa fórmula é a fórmula geral, mas em casos específicos eu consigo escrever essa fórmula de uma forma um pouco mais condensada que facilite aí a minha vida. Eu vou mostrar pra vocês o triângulo equilátero e eu vou falar a área e a altura. Eu não vou deduzir, pessoal, por conta do tempo, tá? Eu vou dar um insight, assim, tipo uma luz, a como deduz, né? Mas eu não vou fazer por conta do tempo, tá? Mas o que é um triângulo equilátero? A gente já estudou, né? É um triângulo que todos os lados tem a mesma medida. Todos os lados tem a mesma medida. Aí, assim, eu não vou fazer, repito, por conta do tempo, mas vou mostrar como você faz. Depois brinca, sabe? Porque às vezes quando você deduz, você aprende mais. Vamos descobrir a altura desse triângulo. Você vai fazer assim, ó, eu não vou fazer aqui por conta do tempo, mas você vai fazer assim depois, ó. Ó, eu vou traçar a altura, a altura, é que ficou meio torto aqui, mas você entendeu, né? A altura aqui vai pegar a metade do triângulo. Aí, se tudo aqui é L, tudo é L, ah, professor, por que você usou L, L, L? Porque é equilátero, três lados, mesma medida. Aí, eu tô só mostrando, né, de onde vem a fórmula, repito, eu não vou fazer a conta pra não perder tempo, tá? Mas assim, os três lados, mesma medida. Aí, se aqui pegou a metade, aqui eu tenho L sobre 2, L sobre 2. Aí, se você pegar esse triângulo aqui, retângulo, ó, que um lado é H, outro é L, outro é L sobre 2, e fazer Pitágoras, isolar o H, você vai chegar que o H é isso aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Com certeza, você já vê essa fórmula, né? Tanto o pessoal do segundo, quanto do terceiro. Né? Então, assim, essa é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Tá? Eu já vi muita gente cometer o equívoco de achar, porque assim, existe algumas situações, peraí, deixa eu só arrumar um desenho aqui. Existe algumas situações em que o lado do triângulo equivale à altura, mas aí é só no triângulo retângulo, né? Que o lado equivale à altura, né? Porque qual é a definição de altura, né? É a distância de um vértice até o lado oposto, formando sempre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, perfeito, essa altura. Mas no equilátero, a altura é aqui, ó, no meio. Porque aqui, fórmula 90 graus. Aí você fazendo o Pitágoras, você chega nessa fórmula. Exemplo, se eu falasse assim, um triângulo equilátero de lado 2, eu quero achar a altura, troco o L por 2, então fica 2 raiz de 3 sobre 2. Se é um triângulo equilátero que todos os lados medem, sei lá, 15, equilátero todos os lados iguais. Troco o L da fórmula por 15, então a altura vai ser 15 raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Perfeito? Tá. Beleza, então assim, depois brinca, faz aquele Pitágoras, mas aqui já tem a fórmula pronta, né? Aí o que você pode brincar? Você pode fazer assim, agora para deduzir a área de um triângulo equilátero, não é base vezes altura sobre 2? A base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, então a base vezes altura é dividido por 2. Por conta do tempo, eu não vou desenvolver isso. Mas se você desenvolver isso, você vai chegar em uma outra fórmula pronta da área do triângulo equilátero. Que a fórmula é assim, é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Como a gente tem apenas uma hora, eu nem vou deduzir, eu já vou fazer direto. Tá bom? Mas essas duas fórmulas são importantes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que eu dou para você, vou fazer esse exemplo e seguida eu já faço um exercício de vestibular. imagina que eu dou para você um triângulo de lado, deixa eu ver, vai, 3. Opa, 3. Aí a altura, só trocar, a altura H, então fica 3 raiz de 3 sobre 2, porque onde tem L eu ponho o valor do lado, e a área fica o quê? L quadrado, então é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado é 9, né? Então a área fica 9, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Antes de eu abrir para as dúvidas, eu vou explicar mais uma coisa, abro para dúvida e em seguida faço exercício de vestibular. Vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, né? Assim, é um tópico de um conteúdo mais amplo, né? Que são as figuras inscritas e circunscritas, mas como eu estou indo nos tópicos que eu considero mais importantes, né? Você sabe para o vestibular, eu já vou ensinar esse caso isolado direto, que é para calcular a área de um hexágono regular. Um hexágono, vocês sabem que é uma figura que tem 6 lados. Irregular significa que tem todos os lados com a mesma medida. Vou usar até um termo técnico, todos os lados congruentes. Não só os lados, né? Os ângulos também, né? Os lados congruentes, tá? Os ângulos também, mas vou colocar só o lado por enquanto. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um hexágono. Deixa eu achar, peraí. Aqui, ó. Deixa eu usar de preto. Deixa eu só rotacionar e vou deixar ali na posição que todo mundo conhece. Esse é o hexágono. Tem um teorema que ele diz o seguinte, né? Não sei se posso chamar de teorema, é uma propriedade, na verdade. É uma propriedade que dá para até provar, que ela diz o seguinte. Que dado um hexágono regular, regular todos os lados iguais. Então, eu vou chamar os lados do hexágono aqui, deixa eu ver, de A. Tá bom? Qual que é a letra? Mas sabe o que essa propriedade diz? Que dentro de um hexágono, eu vou escrever. cabem, eu consigo colocar, seis triângulos equiláteros, cujo lado tem a mesma medida do lado do hexágono. Então, assim, ó. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que dentro desse hexágono, tá? Isso só serve para o hexágono. As outras figuras é algo semelhante, só que muda umas coisinhas aí. Mas, assim, dentro de um hexágono, eu estou falando que se eu pegar o centro aqui, ligar os vértices, cabe exatamente seis triângulos equiláteros. E o lado desses triângulos é o mesmo do hexágono. Então, é tudo A. A, A, tudo A. O A é a letrinha que eu estou usando para representar. E como eu calcularia essa área, gente? São seis triângulos, então é seis vezes a área do triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é o quê? L quadrado raio de 3 sobre 4. Eu vou usar L, pode ser, gente? Eu acho que talvez confunda, né? Usar uma letra diferente. Não sei. Vou usar L, mas pode ser qualquer letra, tá? Vou colocar L. Opa, sumiu de novo. Então, vou com L, tá? L, L, tudo L, ó. L, 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 L. L de lado, né? Então, são seis vezes a área do triângulo equilátero. Então, a área vai ser seis vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Exemplo. Se eu desse um hexágono, peraí, de lado 2. Eu falo que tudo mede 2. Olha como é simples. Claro que nos exercícios tem um pouco de interpretação, mas você tem que entender isso. Tudo é 2. Então, eu sei que a área desse hexágono é seis, porque cabem seis triângulos de lado 2. Lá, equiláteros. Então, é seis vezes a área de um triângulo equilátero de lado 2, ó. Triângulo equilátero de lado 2. Então, essa área aqui vai ser 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, isso fica seis vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. aí você desenvolve. A gente vai aplicar isso no exercício. Então, assim, a gente viu, então, retomar esses conceitos. Primeiro, a altura... O que é um triângulo equilátero? A gente já viu isso, né? Um triângulo que todos os lados são congruentes, tem a mesma medida. A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, onde L é essa medida aí do triângulo. A área é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Um hexágono regular, tá? Deixa claro que só serve nesse caso. O que é um hexágono regular? Todos os lados iguais. Se eu tenho hexágono que todos os lados são iguais, tem uma propriedade que me diz que dentro de um hexágono regular eu consigo colocar seis triângulos equiláteros que o lado é o mesmo do hexágono. Então, como eu faço? Para calcular a área do hexágono, eu faço seis vezes a área de um triângulo equilátero, que o lado é o mesmo do hexágono, usando essa forma. Então, assim, se é um hexágono de lado 2, o que é a área, o espaço aqui dentro, é seis vezes a área de um triângulo equilátero de lado 2. 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que essa é a fórmula, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou mostrar um exercício do Enem, mas antes, como você viu que essa parte teórica foi bem, bem forte, né? Eu gostaria de saber se tem dúvidas. Pro, alguém mandou alguma dúvida? Não, Pro, ninguém manifestou nenhum questionamento aqui. Perfeito. Talvez apareça agora que eu vou resolver um exercício. Sim. Né? Olha só, gente. Enem 2018, né? Esse PPL, ele é uma outra versão do Enem, né? Mas assim, que é o mesmo nível de dificuldade, que se você pesquisar, você vê que existem aí três versões do Enem, né? Tem o Enem normal, esse PPL, que é para umas situações específicas, e tem o Enem Libras, mas é o mesmo nível de dificuldade. Ó, gente, um brinquedo chamado Pula Pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Legal? Se a área do círculo inscrito no hexágono, inscrita, que está dentro, tá? Como eu disse, ele é um conteúdo mais amplo, figuras inscritas, circunscritas, só que eu não vou me limitar muito a isso, porque caem poucos casos assim. Mas olha só, se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é. Então é o seguinte, ele deu a área desse círculo, ó, ele deu. Perfeito? Ele deu a área desse círculo. Com a área desse círculo, ele quer que você descubra a área do hexágono regular. Ó, deixa eu passar a marca disso aqui. Então, quer uma dica do coração? Você viu que ele está perguntando a área do hexágono, e é um hexágono regular. Então, peraí, se é um hexágono regular, eu vou ter que usar aquelas ideias que o professor falou. Então, se é uma área de um hexágono regular, vou colocar assim, a área do hexágono. Isso aqui vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cujo lado é igual ao lado do hexágono, que ele chamou de L. Então, vai ser 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, é legal você partir desse ponto de partida. Então, você vai pensar, se eu souber quem é o L, eu mato o exercício. Entendeu? Se eu sei quem é o L, eu mato o exercício. Porque assim, eu quero a área desse hexágono regular. E eu sei que o lado dele é L, eu tenho que descobrir. Mas se eu sei quem é esse L, eu faço 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Perfeito. E como eu acho esse L? Leia o exercício e vê se ele deu uma informação que talvez seja útil. Ele fala aqui, que a área do círculo, a área do círculo inscrito é 3π. Opa, se ele der essa informação, não foi à toa, né gente? Você vai ter que usar em algum momento. Peraí, então, será que eu consigo usar, será que eu consigo usar essa informação para achar o L? Vamos ver? Ele fala que a área do círculo é 3π. Só que o círculo, não é πr quadrado? Esse A do círculo, a área do círculo. Então, essa área não é πr quadrado? Então, πr quadrado é igual a 3π. Opa, então, peraí. A área do círculo é 3π, só que a fórmula da área do círculo é πr quadrado, que tem que ser igual a 3π. Então, eu consigo achar o R? Consigo. Porque esse π, quando passar para o outro lado, eu divido com esse. Então, eu vou ter que r quadrado é igual a 3, passo o expoente 2 como raiz, né? Então, eu sei que o raio é raiz de 3. Tá, professor, mas você encontrou o valor do raio. você não encontrou o lado, né? Tá bom. Mas você concorda com o professor o seguinte, que, peraí, eu vou fechar esse triângulo aqui. Eu vou pintar ali de amarelinho. Eu tenho um triângulo aqui, Não tenho? Tenho um triângulo. E olha só que interessante esse triângulo, gente. lembra que eu falei para vocês que um hexágono regular, eu consigo dividir ele em seis triângulos equiláteros. Vou até dividir aqui, ó. Cujo todos os lados mede L, que é a medida do lado hexágono. Então, aqui é L, aqui é L, aqui é L, tudo é L. Opa, então aqui eu tenho um triângulo equilátero de lado L. Então, peraí, peraí, então eu tenho o seguinte, ó, legal esse aplicativo que eu uso que já dá a figura pronta, ó. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero de lado L, então aqui é L, peraí, L, L, L. Só que, olha só que engraçado, você concorda comigo que, opa, deixa eu colocar um negócio decente aqui, você concorda comigo que a altura desse triângulo equivale o raio? Você concorda comigo? Equivale o raio. E você sabe que esse raio a gente descobriu é raiz de 3. Entendeu para a hebreia? Isso aqui é raiz de 3. E a fórmula da altura, então a altura é raiz de 3. Só que a fórmula da altura é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso é igual a raiz de 3. Sabe o que eu faço? Eu vou mandar esse 4 aqui multiplicando, vou fazer passo a passo. Então vai ficar L quadrado raiz de 3 que é igual a 4 raiz de 3. Aí quando eu passar esse raiz de 3 para o outro lado vai cancelar, então eu vou ter que, vou terminar aqui, tá? Que L quadrado é igual a 4. Opa! passo o expoente de 2 como raiz, então eu tenho que L é igual a raiz quadrada de 4 que dá 2. Já já eu volto para quem cravou ou esqueceu alguma coisa aqui no meio. Mas eu achei o L. Não era o que eu queria? É o que eu queria. Porque eu não quero a área do hexágono regular. Então eu vou fazer assim, sabendo que L é igual a 2 e que a área do hexágono regular é 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4 temos que a área do hexágono vai ser 6 vezes L que é 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 mas olha que maravilha 2 ao quadrado é 4 então eu tenho que a área do hexágono é 6 vezes 4 raiz de 3 sobre 4 quando eu tenho o número multiplicando e dividindo eles se cancelam porque 4 dividido por 4 dá 1 e o que sobra? 6 raiz de 3 alternativa correta letra B de bola tá alguma dúvida? precisar eu volto tá pro? tá por enquanto não não? tá só pra eu ter certeza que todo mundo absorveu eu vou só pincelar o que eu acabei de falar tá pra ficar bem gravado na mente de vocês primeiro ele queria oi professor oi tem uma pergunta agora ah sim pode falar a cintia ela tá perguntando se dizendo né que olhando pela figura porque o porque o lado do triângulo não é raiz de 3 também tá porque é o seguinte é fácil você concluir isso porque o raio de 3 é o raio o raio é a distância entre o centro e a extremidade do círculo e se você perceber esse lado aqui é maior tá vendo e a gente sabe pela propriedade que esse pedaço mede L também porque se eu pegar o centro do círculo e ligar as extremidades a propriedade mede é que aqui dentro eu tenho 6 triângulos que todos os lados é igual ao lado do hexago que foi o que a gente viu lá em cima isso aqui isso só serve com hexago tá então assim não é raiz de 3 porque a olho nu a gente já percebe que ele é maior e a propriedade me diz isso também né como eu disse né isso daqui é um recorte de um conteúdo mais extenso mas eu tô indo a fundo que é cobrado mesmo no vestibular que é isso aqui tá mas só não te cortando mas já te cortando tem uma disso a Larissa ela tá perguntando de onde mesmo que saiu o 4 o 4 qual deles peraí ah tá então vamos lá aqui né tá então eu vou fazer o repeteco do que eu falei porque eu acho que aí essas lacunas que surgiram no caminho vão ser tampadas assim a área do exáguo nessa fórmula aqui 6 vezes a área de um triângulo equilátero que o lado é igual do exáguo perfeito então é 6 vezes L quadrado a raiz de 3 sobre 4 deixa eu até fazer o L do jeito que eu tava fazendo os outros tá bom aí o seguinte eu peguei a informação que ele me deu a área do círculo é 3π a área do círculo 3π só que nós sabemos que a área do círculo é πr quadrado então πr quadrado é igual a 3π o π cancela com π porque ele passa dividindo e se cancela então r quadrado é 3 o r raiz de 3 descobri o r fechou aí eu sei que aqui é um triângulo ó aqui é um triângulo bonitinho né é um triângulo bonitinho e eu sei que ele é um dos triângulos que fica dentro do exáguo e como eu disse todos tem o lado igual do exáguo então é esse triângulo aqui L, L, L e a altura coincide com um raio que é raiz de 3 aí eu fiz o mesmo raciocínio que eu usei lá antes né a altura é raiz de 3 só que a altura é expressada pela fórmula L quadrado raiz de 3 sobre 4 ó o 4 vai surgir aqui ó o 4 passou multiplicando né eu vou isolar o L né o 4 passou multiplicando aí esse raiz de 3 quando passar pro outro lado dividindo vai cancelar com esse e agora sim aqui que surgiu o 4 então L quadrado é igual a 4 extrai a raiz dá 2 então L quadrado é 4 então o valor do lado é 2 se eu achei o valor do lado gente pronto só substituir aqui que foi o que eu fiz né escrevendo aqui explicando o que eu fiz né substituir por 2 então ficou 2 ao quadrado que dá 4 então ficou 6 vezes 4 raiz de 3 sobre 4 esse 4 cancela com esse se você quiser tem gente que costuma fazer assim né multiplica primeiro 6 vezes 4 dá 24 raiz de 3 sobre 4 aí divide 24 por 4 que dá 6 dá na mesma tá respondi para as dúvidas se surgir mais eu respondo não eram essas duas questões mesmo beleza perfeito então gente a gente viu aí esse tópico né que ele é bem interessante a gente vai voltar nele ao longo das próximas aulas né porque o que eu vou fazer eu sempre explico um tópico novo e mostro exercícios que juntam esse tópico novo com o antigo então na próxima aula eu vou falar sobre razão trigonométrica a gente vai ver exercícios que envolvem razão trigonométrica e esse tópico então assim geometria é algo muito amplo né então eu explico uma coisa mostro um exercício que usa esse conteúdo com o anterior então a gente vai ser tipo um um vai e volta né perfeito vou mostrar pra vocês agora um outro posso te interromper de novo pode claro é a Larissa agora é a Larissa Helena do Coasa ela tá perguntando assim professor poderíamos fazer a área do triângulo equilátero vezes seis que foi o que eu fiz aqui porque a área do exáguo não é seis vezes a área do triângulo equilátero porque assim pra você descobrir a área do triângulo equilátero você precisa da medida do lado que foi o que eu fiz né eu descobri que o raio é raiz de 3 né e coincide com a altura desse triângulo equilátero tudo isso foi pra achar o L a altura é raiz de 3 eu abri a fórmula da altura pra achar o L achei que o L é 2 aí sabendo que o lado é 2 aí foi isso que eu fiz a área do exáguo né seis vezes a área do triângulo equilátero cujo lado é igual ao lado do exáguo não que é L aí eu troquei o L por 2 que foi exatamente o que eu fiz aí deu seis raiz de 3 tá bom? é o que eu peço assim depois né esses exercícios estão na lista então depois tenta refazer sozinho aí depois se você tiver alguma dúvida aí você vai lá nas anotações tá bom? mas revisa isso aqui porque aí esse conceito fica bem gravado na mente de vocês tá? Podemos prosseguir? Sim, Prô tranquilo obrigada viu? Imagina precisa só falar pessoal eu vou mostrar pra vocês agora um outro conceito importante que também é um recorte né daquele conteúdo de figuras inscritas circunscritas que é diagonal de um quadrado né que na verdade esse exemplo tá mais pra retângulo né mas enfim imagina que a gente tem um quadrado qual é uma característica do quadrado? um quadrado entre os lados iguais vamos chamar de L mesma ideia lá do do triângulo o eclato aqui eu vou deduzir a fórmula porque é mais fácil então assim eu quero descobrir a diagonal vou chamar de D faz faz pitágoras aqui então aqui eu tenho um triângulo retângulo de lado L e L eu vou descobrir o D mas quanta letra então esse L é um valor que você vai saber aí eu vou estou deduzindo a fórmula da diagonal só fazer pitágoras então você vai ter que D ao quadrado que é a hipotenusa é igual L quadrado mais L quadrado se eu somar se eu somar aqui dá 2L quadrado então diagonal quadrado é 2L quadrado aí esse 2 aqui passa como raiz então eu já vou quebrar em duas raízes então isso vai ser raiz de 2 vezes raiz de L quadrado aí como a raiz quadrada e o expoente quadrado são operações inversas elas se anulam aí sobra que o valor da diagonal é raiz de 2 vezes L ou né mais fácil de escrever L raiz de 2 uma fórmula pronta exemplo professor do exemplo imagina assim um exercício que ele fala assim um quadrado de lado 5 quanto é a diagonal desse quadrado? L raiz de 2 então a diagonal vai ser 5 raiz de 2 lembrando que um quadrado todos os lados tem a mesma medida se é um quadrado de lado 1000 é 1000 raiz de 2 se é um quadrado de lado 1 milhão a diagonal é sempre o valor do lado vezes raiz de 2 é o mesmo conceito que a gente usou lá pro triângulo equilátero lá em cima vamos voltar alguns slides por exemplo queria achar a altura do triângulo equilátero pegava o valor do lado raiz de 3 sobre 2 queria achar a área do triângulo equilátero pega o valor a medida do lado eleva o quadrado o raiz de 3 sobre 4 é a mesma ideia beleza? tá professor mas então eu sei que a diagonal do quadrado é L raiz de 2 mas como isso é aplicado em um exercício do ENEM vamos lá? esse exercício se eu não me engano é do ano passado se não for do ano passado é do retrasado mas esse exercício é bem recente acho que é 2018 se não me engano mas é um dos mais recentes tá? é um exercício que você só precisa entender claro que você precisa entender uma coisinha que eu vou mostrar mas o ponto principal aqui é a fórmula da diagonal de um quadrado vou ler o enunciado e vou explicar e vou sublinhar umas palavras-chave aqui um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com ó, ó triângulos equiláteros ó é uma palavrinha muito importante pra nós já vou falar porquê ou melhor perdão gente retângulos isósceles perdão, tá? retângulos isósceles perdão errei a palavra como ilustra a figura então eu vou ler de novo tá? pra ficar bonitinho um quebra-cabeça né? consiste em recobrir um quadrado com triângulos isósceles como ilustra a figura é e retângulos isósceles né? uma artesã confecciona o quebra-cabeça como descrito de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem dois então assim a menor das peças que é essa pequenininha aqui os lados medem dois tá? aí ele fala assim o quebra-cabeça quando montado o resultado é um quadrado cujo a medida do lado é quanto né? e aí né? como a gente faz isso aqui ele fala que todas essas peças são triângulos retângulos né? então aí esse triângulo retângulo é interessante a gente entender que é um triângulo que é aplicado o teorema de Pitágoras embora a gente não vai precisar usar aqui ele fala que é um triângulo isósceles tá? um triângulo isósceles não sei se vocês lembram quando a gente conversou triângulo isósceles vou até escrever aqui caso você não lembre opa peraí só um minutinho o triângulo isósceles ele tem duas características muito importantes o triângulo isósceles ele tem dois lados e dois ângulos congruentes ah professor mas o que é congruente a mesma medida então todo triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida e dois ângulos com a mesma medida mas se é um triângulo retângulo isósceles olha que interessante se é retângulo ele tem um ângulo de 90 graus aqui é 90 só que tem um problema se ele é isósceles esse lado aqui mede o mesmo valor que esse e este ângulo tem que ser igual a esse só que assim aqui já é na 90 tudo não tem que dar 180 então quando é um triângulo equilátero isósceles cada ângulo aqui mede 45 cada ângulo mede 45 isso no triângulo isósceles retângulo né por que triângulo isósceles tem dois lados e dois ângulos iguais mesma medida só que como ele é retângulo o ângulo já é 90 então os outros dois ângulos tem que ser iguais então tudo tem que dar 180 então aqui é 90 a soma desses dois tem que dar 90 então é 45 pra cá 45 pra cá perfeito e se você parar pra pensar olha que coisa linda você concorda que esse triângulo aqui é a metade de um quadrado sabe por que porque um quadrado ele tem todos os ângulos medindo 90 90 aqui 90 aqui 90 aqui 90 aqui mas se eu traço a diagonal olha que maravilha se eu traço a diagonal a diagonal é um outro recorte mas ela divide o ângulo pela metade então aqui fica 45 45 pra cá 45 pra cá 45 pra cá 45 pra cá ó esse triângulo é esse aqui em cima então assim esse triângulo é esse triângulo isósceles retângulo ele é a metade de um quadrado de lado L né L L L L tá bom beleza beleza e agora né o que a gente pode fazer eu vou copiar essa imagem de novo aqui pra gente brincar agora só um minutinho olha só deixa eu passar essa imagem pra cá olha só ele quer a medida do lado tudo aqui ó ele quer a medida do lado ó como é tranquilinho ó não é difícil ele fala que a menor aqui das peças tem lado 1 então aqui é um triângulo isósceles retângulo de lado 1 é isso aqui ó 1 peraí 1 1 só que isso daqui é a metade de um quadrado de lado 1 então essa diagonal é o que é L raiz de 2 então essa diagonal é 2 raiz de 2 então a esse pedaço aqui ó deixa eu tentar fazer com a ponta bem fininha aqui ó esse pedaço aqui vou fazer de vermelho é 2 raiz de 2 só que como esse triângulo é isósceles aqui também tem que medir 2 raiz de 2 aí sabe o que acontece se eu pegar essa peça aqui eu vou ter um outro triângulo vou tentar desenhar ele do mesmo jeito acho que não dá pra desenhar vou ter um outro triângulo gente eu vou fazer uma coisa deixa eu ver senão a imagem vai ficar bem feia né mas vamos ver vamos ver no que dá não quero que fique confuso ó vou desenhar aqui ó vamos fazer assim ó pra ficar fácil de se entender eu vou chamar esse triângulo aqui ó de triângulo B e esse aqui foi o A beleza? então aqui foi o triângulo A agora o triângulo B pegando esse triângulo B eu sei que aqui é 2 raiz de 2 porque coincide com a diagonal do outro ou melhor coincide com o lado do outro triângulo que é metade de um quadrado então essa hipotenusa é a diagonal de um quadrado aqui é 2 raiz de 2 aqui também é só que assim eu posso fechar aqui um quadrado né então esse pedaço aqui é L né raiz de 2 e quem é o L aqui? 2 raiz de 2 então fica 2 raiz de 2 eu volto pra quem tiver dúvida não tem problema tá vezes raiz de 2 só que assim raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4 então fica 2 raiz de 4 e raiz de 4 é quanto? é 2 então fica 2 vezes 2 que dá 4 então essa diagonal aqui gente é 4 só que como eu atrangulizo se liso aqui também é 4 opa então assim ó ó eu quero toda essa medida do lado eu sei que aqui é 1 aqui é 4 continua a brincadeira Oi Oi pode falar eu vou te interromper você tá fazendo exercício mas uma aluna Gabriela falou que o exercício fala do lado 2 e aí eu perguntei se você tinha respondido e ela falou que você tá fazendo o exercício ah eu fiz com o valor errado ah não, peraí ah, eu fiz com o valor errado né vocês me perdoam nossa desculpa tem que eles estão conectados né isso é bom isso é bom desculpa a Débora também a Débora também se manifestou aqui perfeito ah é eu vou começar entendendo só trocar o valor então aqui ó perfeito desculpa de coração o Tênis também colocou pensei que era o único que tava pensando nisso então pode continuar Prô agora isso é bom isso é bom isso é bom porque assim às vezes a gente faz na correria olhando o horário e troca um valor e o aluno atento ele percebe então eu só vou corrigir isso aqui rapidinho então até bem beleza Prô aí eu finalizo com esse exercício então vamos só arrumar aqui ó fechou então perfeito então aqui ó perdão tá gente isso aqui é 2 raiz de 2 tá bom perfeito 2 raiz de 2 então vamos só arrumar aqui ó peraí deixa eu só ver não mas peraí gente eu escrevi 1 mas eu fiz certo embaixo nossa eu tô ruim hoje não gente ó eu fiz o 1 eu fiz com 1 eu coloquei 1 mas eu fiz certo aqui ó porque aqui ó 2 2 2 raiz de 2 perfeito aí aqui pegando esse triângulo B aqui é 2 raiz de 2 tá certo 2 raiz de 2 nossa o que eu fiz coloquei o número e fiz a conta certa embaixo 2 raiz de 2 2 raiz de 2 ó então só pra quem não entendeu peguei esse triângulo que eu chamei de A pra não confundir você e ele tem lado 2 como ele é metade de um quadrado a diagonal é 2 raiz de 2 só que como é isósceles pegando esse triângulo B ó joguei ele pra cá aqui também é 2 raiz de 2 só que é metade de um quadrado diagonal L raiz de 2 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 então o L é 2 raiz de 2 multipliquei por raiz de 2 então ficou 2 raiz de 4 raiz de 4 é 2 2 vezes 2 é 4 perfeito aqui mede 4 só que assim é isósceles então aqui também tem que ser 4 vou chamar esse triângulo de C C de casa aí eu vou desenhar esse outro triângulo C já tô finalizando aí eu desenho esse outro triângulo vou desenhar ele na mesma posição esse C aqui ó quero fazer de preto né ah não, faz de vermelho aqui ó esse C e aqui é 4 aqui é 4 e como ele é a metade do lado de um quadrado de lado 4 porque ele é isósceles e retângulo tá, isso só serve pra ter essas duas condições então como ele é a metade eu vou fazer até aqui ó de um quadrado peraí então aqui é L raiz de 2 diagonal L raiz de 2 tá, diagonal fica 4 raiz de 2 então ó aqui é 4 raiz de 2 só que assim não é um triângulo um triângulo isósceles então aqui também é 4 raiz de 2 então aqui eu vou chamar é uma brincadeirinha que você vai fazer de D D né aí eu faço um outro triângulo retângulo aí aqui é 4 raiz de 2 aqui é 4 raiz de 2 aí aqui eu quero descobrir essa diagonal né que é aqui o fashion quadrado tá, diagonal é L raiz de 2 tá, diagonal fica 4 raiz de 2 pôr de vermelho né peraí vezes raiz de 2 então essa diagonal vai dar 4 vezes raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4 que é 2 essa diagonal vai ser 4 vezes raiz de 4 que é 2 essa diagonal vai dar 8 olha só que bonito agora então aqui deu 8 só que não é triângulo isósceles então aqui também é 8 e o que o exercício tá pedindo? é a medida do lado do quadrado que é a soma de 2 com 4 com 8 então você faz 2 mais 4 mais 8 né então você faz aqui ó 8 com 2 dá 10 com 4 dá 14 deixa eu só arrastar isso pra cá pra não ficar confuso peraí opa foi isso então isso aqui ó dá 14 letra A de amor tá bom? agora sim dúvidas gente tá? só falar que eu tiro não pro tá? não tem ninguém com dúvida não tá então é isso gente então assim só dando uma pincelada do que a gente revisa hoje né eu comecei fazendo um exercício com a área do do círculo né eu vou tá mandando aí pras coordenadoras esse arquivo esses exercícios estão na lista essa semana eu vou mandar uma nova lista mas assim área do círculo eu pincelhei com vocês mostrei aí altura e área de um triângulo equilátero aí a partir daí eu falei de um hexágono regular que é um hexágono com todos os lados com a mesma medida que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero e finalizei falando da diagonal de um quadrado que é a medida do lado vezes raiz de 2 é isso aí pessoal né hoje não passei muito do horário que vocês todos estejam bem que todos estejam aí saudáveis e estudando bastante né pra que vocês consigam atingir os objetivos de vocês no final desse ano vamos lá né gente deixa eu abrir aqui na aula passada né nós estávamos falando sobre demografia e nós paramos na estrutura de trabalho né vamos lá gente o trabalho né dentro desse aspecto ele vai ser dividido em vários setores né eu tenho certeza que vocês né no decorrer aí da vida de vocês vocês já ouviram falar sobre pelo menos três setores da economia né que são os três setores principais né da nossa economia mas hoje nós vamos ver também sobre mais dois setores que tem caído bastante nos vestibulares e tem pegado muita gente de surpresa né mas vamos ver sobre todos eles primeiramente sobre o setor primário tá o setor primário gente é aquele setor que você vai ter aquela questão né ali do extrativismo da agricultura da pecuária né então geralmente esta área você vai fazer o que você vai transformar os recursos naturais em produtos primários tá então toda a parte né ali de extração isso pode ser tanto extração de minerais né metálicos não metálicos radioativos combustíveis fósseis né todo material de extração tá inclusive vou até falar uma coisa pra vocês fazer um conceito pra vocês né qual que é a diferença né o que faz ser uma extração uma extração gente vai ser quando você pega algo da natureza que já está pronto tá então por exemplo isso você pode até abranger pra frutos frutas né que já estejam na natureza então você chega lá na natureza num bosque tem lá uma árvore né um pé de maçã qualquer coisa e você coleta aquilo isso é um ato de extração tá não é um ato de agricultura a agricultura vai ser só quando você plantou cuidou aquela árvore né aquela planta cresceu e você depois colhe ela então extração é todo o processo que você pega algo da natureza que a natureza já deixou pronta né então a própria natureza produziu e o homem vai lá e coleta tá então o processo de coletar isso é extração normalmente as nossas extrações vai ser em quais áreas principalmente as questões minerais né então assim tem os minerais metálicos como por exemplo ouro prata bronze ferro né tem os minerais não metálicos né como por exemplo argila o vítreo né produzir o vidro tem os minerais radioativos né como por exemplo você vai ter aí né urânio plutônio o césio né a área da medicina né vai utilizar bastante esses tipos né de minerais né pra produzir vários produtos né como raio-x tomografias e por aí vai tem também os combustíveis fósseis né que é o petróleo carvão mineral o gás natural tá então essa parte de extração e tem a parte da agricultura né agricultura pecuária né que é muito importante né para o desenvolvimento da nossa população tá se nós não tivéssemos essa área do agro né o agronegócio bem desenvolvido certamente né gente certamente nós teríamos muitos problemas na nossa população principalmente aí na questão de distribuição de alimentos então o setor primário é um setor extremamente importante tá ele é praticamente assim pra fingir não ele é a base da nossa economia tá se não é o setor primário você já não vai ter uma série de outras coisas que vem depois dela né então assim tudo se origina né pela matéria-prima tá por meio da extração e também pelo alimento né então assim sem o alimento não tem como você sustentar uma cidade não tem como você sustentar uma população uma nação né e você vai ter caos vai ter muitos problemas gravíssimos né se não houvesse esse setor né da economia setor primário da economia tá o setor secundário né é um setor que não é tão antigo igual o setor primário setor primário ele é extremamente antigo né então desde lá de quando o homem passa a ser sedentário né que passa a utilizar da agropecuária mesmo quando era nome de fazer o extrativismo já existia esse setor né primário setor secundário já é algo assim né bem mais recente do que setor primário que vai ser a parte das indústrias né então é você transformar a matéria prima extraída né produzida pelo setor primário em um produto de consumo ou em máquinas industriais tá então a partir da revolução industrial que se iniciou lá na Inglaterra né que nós teremos esse processo né de setor secundário se formando né se fortalecendo com o decorrer dos anos hoje o setor secundário é um setor extremamente importante na nossa economia né então as indústrias elas vão se dividir em várias partes né então você vai ter a indústria de base você tem a indústria de bens de capital você tem a indústria de bens de consumo que vão se dividir em indústrias de bens duráveis e bens não duráveis né então só recapitulando o que seria as indústrias de base a indústria de base é aquela indústria né que você vai ter a parte da extração né então a indústria que vai trabalhar diretamente com a matéria prima né já as indústrias de bens de capital são aquelas indústrias que vão produzir né produtos para outras indústrias né então vão produzir maquinários né para outras indústrias e você tem as indústrias de bens de consumo né que aí já uma indústria voltada mais para a área do consumidor então você vai ter tanto os de bens duráveis quanto os de bens não duráveis as de bens duráveis eu gosto de falar porque por exemplo aquilo que não se estraga no decorrer do tempo né ele não vai se decompor né então por exemplo eu tenho aqui um globo terrestre tá então um globinho bacana enquanto eu cuidar desse globo né enquanto eu tiver um zelo por este globo limpar ele cuidar dele ele pode me acompanhar pelo resto da minha vida tá eu posso ter sei lá 90 anos de idade que esse globo ele estará em perfeitas condições se né se eu cuidar muito bem dele né logicamente ele não estará bom com as condições se eu expular o sol a chuva deixar poeiras acumular enfim aí ele vai né se quebrando tá agora se eu cuidar muito bem dele eu posso ter 90 anos de idade que esse globo estará em perfeitas condições tá porque ele é um bem durável tá ele não tem um prazo de validade não existe um aqui né nesse meu globo algo assim ó válido até 2021 porque senão depois vai começar a sair um bicho daqui de dentro né vai sair uma larva vai sair sei lá um fungo gigante né de Chernobyl devorando esse meu globo né não vai acontecer isso né então assim é isso aqui é um bem durável então enquanto eu cuidar dele ele vai se estender o seu prazo tá isso é pra tudo gente é pra computador é pra mouse é pra um telefone é pra um carro é pra uma casa tá então qualquer coisa que seja assim durável tá que não tem um prazo de validade que você tem que cuidar né um móvel né faz parte dessas indústrias aí da parte durável já as não duráveis obviamente é aquilo que você vai ter é que tem um prazo de validade então por exemplo você vai lá no supermercado né e compra é um pacote de pão tá da Panko maravilhoso você vai lá compra né o pacote da Panko e a data de validade dele é dia 4 de setembro tá mesmo que se você pegar esse pacote de pão né e falar assim não eu vou cuidar desse pão esse pão pra mim é como sei lá se fosse um um bichinho de estimação pra mim eu vou cuidar dele eu vou deixar no melhor ambiente possível né eu vou colocar exatamente eu vou fazer exatamente o que o que o fabricante disse pra colocar vou até medir a temperatura do ambiente deixar na temperatura do ambiente vou isolar ele vou fazer o que for possível pra proteger esse pão não importa o que você faça não importa o zelo que você tenha né a partir do momento que chegar 4 de setembro tá ele vai se auto decompor tá em algum momento tá pode ser dia 5 pode ser dia 6 pode ser dia 7 dia 10 ele vai começar o presente de decomposição vai começar a surgir fungos vai começar a surgir bactérias que vão começar a embolorar esse pão né e não importa o que você faça não importa o lugar que você deixe pode deixar ele num cofre né isolado do mundo um dia que você for abrir você vai encontrar né um fungão gigante tá então assim isso é uma coisa comum tá então isso é um produto né do setor da indústria né de bens não duráveis porque ele não dura por muito tempo né ele tem um prazo de validade então quando o fabricante coloca lá prazo de validade 4 de setembro 10 de setembro é porque ele sabe que depois daquele prazo todos os condimentos que ele colocou ali pra fazer aquele produto durar estão se expirando tá isso não serve só pra alimento tá gente nós temos muitas coisas não duráveis né até materiais de construção né então tinta tinta tem validade tudo tem validade né dessas coisas que nós utilizamos pra algo né então assim então é medicamentos né então medicamento tem validade minha esposa ela é farmacêutica e ela tem todo o cuidado com essa parte de medicamentos aqui em casa então ela sempre assim ela tá olhando validade né validade de medicamento se você não sabe que medicamento vence saiba agora e verifique né porque isso é uma coisa que ela me ensinou né medicamentos que passam do prazo de validade eles podem até fazer efeitos outros efeitos colaterais ou muitas vezes perder o seu efeito do fármaco né então às vezes de vez de te ajudar ele acaba te prejudicando né então assim isso é muito interessante muitas vezes a gente compra um monte de remédio né e vai acumulando acumulando de pirona principalmente a gente vai acumulando acumulando e quando vê já passa o prazo né então assim fica atento também com isso né medicamentos também tem um prazo de validade e se vence você tem que descartar ele tá não dá pra ficar utilizando tá gente então assim é a mesma coisa você comer uma coisa estragada tá então não é interessante você fazer isso então o setor secundário gente vai ser esse setor de toda parte da indústria tá então indústrias de base indústrias de bens de capital indústrias de bens de consumo tanto bens duráveis quanto bens não duráveis tá eu vi meu chat aqui brilhando deixa eu ver se deixa eu ver se uma pergunta aqui deixa eu ver professor isso tem a ver com o fordismo? tem tem a parte da indústria por exemplo você vai ter várias fases da era industrial né então você vai ter a primeira era da indústria ou Débora vai ser essa questão do fordismo que é a linha de montagem né então essa questão da linha de montagem do fordismo que é bem criticado ali por Charlie Chaplin né o que é a linha de montagem? então cada pessoa tem uma função ali na indústria né e é como se tem uma esteira né e as pessoas ficam lá o dia inteiro fazendo a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa uma linha de montagem né isso é o fordismo tá foi um período né da indústria depois né se evoluiu né e teve um novo conceito que é o toyotismo né que é o toyotismo você já pensa na especialização da mão de obra então você não trabalha mais com essa ideia de linha de montagem você trabalha com áreas de montagem né então por exemplo a área A área B área C área D então cada área tem uma função dentro da indústria e cada área tem especialistas né que vão guiando né as pessoas do time deles pra fazer aquela função né então então dentro da história né das revoluções industriais dentro da história né da indústria né você vai ter né Débora esses conceitos do fordismo que é linha de montagem que é bem criticado por Charles Chaplin e depois o toyotismo né que já é um conceito né mais de mão de obra especializada tá vamos ver aqui Juliana quais medidas que podem ser adotadas para diminuir as consequências negativas das atividades do setor secundário então aí ô Juliana você teria que ir para aquelas questões né da sustentabilidade né então o que que a indústria pode fazer para se tornar mais sustentável isso é uma coisa é uma discussão muito ampla né que nós temos hoje em dia né como fazer a indústria ser mais sustentável né então assim existem muitas startups hoje em dia né que tem tentado né achar soluções para isso tem soluções por exemplo a utilização né de biocombustíveis né para as indústrias existe né até por exemplo alguns biocombustíveis né feito com com gorduras né animal etc que você até consegue utilizar mas assim é muito muito pouco né ainda não conseguiu se descobrir uma ideia assim bem bem forte para substituir os combustíveis fósseis né nas indústrias principalmente nas indústrias de bens de capital né ainda não conseguiu se descobrir uma ainda não se desenvolveu uma ideia né que possa substituir os combustíveis fósseis como carvão mineral o petróleo né que são combustíveis que são muito necessários para essas indústrias elas existirem né então assim existem indústrias menores que até tentam né fazer as suas indústrias funcionarem com uma sustentabilidade mas a maior parte da indústria mesmo né indústria pesada ainda não se encontrou uma 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 possibilidade né existe muita discussão hoje ainda no mercado né todas as conferências esse é o principal assunto como transformar a indústria mais sustentável né e ainda não se encontrou uma resposta né evidente para isso né mas esperamos que no futuro a gente possa encontrar o Brian assim eu tenho uma faca do meio da guerra mundial que era do meu avô ou seja é o bem durável sim tá Brian com certeza que legal né ser uma faca do meio da guerra mundial eu quero ver depois se possível você mostra na nossa aula na Lapa liga a câmera um dia lá para você mostrar essa faca eu achei bem legal é uma faca assim gente é um bem durável você não tem um prazo de validade né então assim se cuidar muito bem dela ela vai durar até você chegar para os seus netos por exemplo entregar esse material para eles né explicar toda essa história né dessa faca enfim então se for bem cuidado esse esse bem que você tem né que é um bem durável ele vai se prolongar durante toda a sua vida tá agora se você guardá-lo de qualquer maneira né enfim ele vai chegar um momento que pode né enferrujar estragar né e perde seu valor né bom alguma pergunta aí pro ou posso continuar porque aqui tinha chegado essas duas perguntas posso continuar oi pro tudo bem tem uma pergunta aqui vou te passar tá quais as medidas que podem ser adotadas para diminuir as consequências negativas das atividades do setor secundário ah sim foi a mesma foi a Juliana né acho que eu acabei de respondê-la foi foi a Juliana eu respondi essa pergunta faz uns cinco minutinhos mais ou menos mas é isso ah então tá trouxe já respondeu tá ok mas só só pra só pra fazer um fechamento de novo nessa pergunta então assim ainda não há realmente tá gente é uma uma é uma resposta clara e evidente né de como que essas indústrias mais pesadas né elas podem é se tornar mais sustentáveis isso é uma discussão muito grande tá em todas as conferências que tem climáticas etc mas mas ainda não há uma uma solução pra essas indústrias pesadas né sobre como que elas podem alterar esses combustíveis fósseis né principalmente petróleo e carvão mineral é por outros combustíveis né que sejam menos impactantes pra nossa natureza então é uma discussão que tá bem alta né e existem muitas startups né como eu tinha falado que estão trabalhando com isso mas vamos lá então prosseguindo setor terciário eu tive que puxar sardinha pro nosso lado né botei um professor aí obviamente né então vai corresponder atividades de comércio de bens e prestação de serviço tá então toda toda a parte comercial da economia né toda a parte de comércio seja varejista atacado né ou prestador de serviços né um dentista um médico um professor um engenheiro qualquer coisa que preste um serviço tá o seu pai sua mãe que trabalha né em uma empresa que eles estão prestando serviço pra essa empresa está localizado no setor terciário tá então o setor terciário da economia é o setor de prestação de serviço é o setor de comércio de venda compra né então estará focalizado nesse setor aqui tá sobre agora dois setores que vocês provavelmente não conhecem né então alguns podem conhecer outros vai ser uma novidade setor quaternário nossa existe esse setor existe esse setor quaternário tá ele é um setor econômico né que vai incluir serviços altamente intelectuais tais como investigação desenvolvimento e inovação na prática tá onde podemos ver esse setor atuando principalmente nas universidades gente nas universidades tecnopólogos tá são dois lugares que você consegue encontrar né esses profissionais então assim as pessoas que vão né a fundo na vida acadêmica a vida acadêmica não termina ali na 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 graduação né assim a graduação na verdade né se a gente for realmente analisar ainda é o começo né de uma vida acadêmica né então assim depois da graduação você tem uma pós-graduação uma especialização que você queira fazer e depois se você quer né se especializar mais ainda e parar da pesquisa por exemplo você tem o que a gente chama né de da área do estrito senso né que é o estrito senso você tem o mestrado doutorado né já é na área mais da pesquisa então você vai contribuir com a sociedade né com a sua mente né coisas novas né descobertas novas né então isso acontece por exemplo em pesquisas de mestrado principalmente pesquisas de doutorado e pós-doutorado tá então por exemplo na área da saúde na área da biomedicina da farmácia né você tem aí muitas pesquisas relacionadas né a medicamentos pesquisas relacionadas a vacinas né inclusive por exemplo né a vacina do covid-19 que tá sendo aí amplamente né pesquisada no mundo foi pelo setor quaternário da economia né diversos centenas milhares de cientistas no mundo inteiro né de milhares de universidades né estão pesquisando nesse momento sobre a covid-19 né sobre uma vacina né pra prevenir né essa essa doença né que as pessoas fiquem imunes né e não fiquem mais doentes por causa da covid-19 então assim é um trabalho extremamente né exaustivo é muito cansativo exige muito da pessoa do profissional exige muito da mentalidade dessa pessoa né exige muito do intelectual dessa pessoa né então são livros e livros e artigos e artigos que a pessoa tem que ler tem que escrever né não é só ler então escreve muitos artigos tem que dominar bastantes idiomas principalmente o inglês né no caso do brasileiro tem que dominar o inglês tem que dominar o espanhol pelo menos o francês né que são são línguas né básicas né no meio da da é desse mundo intelectual né então é o francês é o inglês é o espanhol que são as línguas dominantes né da dessa área né da economia e a função dele é exatamente isso é investigar né gente é investigar é inovar mas professor você limita apenas a área da saúde não você vai ter também na área tecnológica então por exemplo né aí você vai ter os criadores lá de softwares de hardwares né como é que eles inventam né quem que inventa processadores cada vez menores nos computadores né antigamente os processadores eram enormes tá quando eu comecei né a me entender como gente né e aí aprender a mexer em computador lá no final década de 90 início ali de 2000 os anos 2000 era o Pentium 4 processador né Pentium 3 Pentium 4 e eram processadores grandes né hoje nós temos por exemplo um i7 né um i9 né que a gente que é pequenininho né são processadores minúsculos tá infinitamente mais rápido do que o nosso Pentium 4 lá no final da década de 90 então assim essas áreas tecnológicas de investigação né tanto tecnológica como da da saúde como da área civil também né então por exemplo os engenheiros né eles também fazem pesquisas pra melhorar os seus conhecimentos melhorar né as suas construções né que tecnologias eles podem utilizar pra melhorar as construções até na questão do concreto né tem muitos engenheiros né que se especializam fazem seus doutorados pós-doutorados estudando concreto né como deixar aquele concreto mais resistente né como deixar mais seguro pra população praquela construção então qualquer área gente que você possa imaginar qualquer área que você possa imaginar tem a área da pesquisa tá tem a área da pesquisa e a área da pesquisa você vai ter essa questão né do setor quaternário tá deixa eu ver se chegou uma pergunta qual é a sua economia que mais emprega no Brasil Juliana Bastos tá olha o que mais emprega no Brasil seria o setor secundário tá o secundário e terciário né então as indústrias e também a questão ali né da prestação de serviço né então assim aqui no Brasil nós temos tem muitas fábricas né onde você tem os operários ainda ainda hoje e na prestação de serviço você nossa é enorme né gente shoppings enfim lojas de rua né prestação de serviço escolas como por exemplo professores ou empresas de construção civil né então próprio engenheiro por exemplo então acredito que aqui no mundo né no mundo o setor terciário é o setor que está mais concentrado de empregos né empregados tá os setores mais que tem maior defasagem eu poderia falar assim bem seguramente aqui no Brasil setor quaternário tá o setor quaternário é um setor bem defasado aqui no Brasil tá tanto de oportunidades quanto de pessoas tá porque não é uma área que infelizmente o Brasil não tem investido nos últimos anos e nos últimos aí três quatro anos né a gente tem visto uma redução ainda de investimento nas bolsas né da CAPES da CNPQ acho que vocês já ouviram falar né sobre cortes de bolsas da CAPES cortes de bolsas da CNPQ né e isso é área da pesquisa então muitas pessoas estudantes de mestrado doutorado pós-doutorado perderam suas bolsas né e não conseguiram concluir suas pesquisas né então assim o setor mais defasado aqui no Brasil eu posso falar pra vocês bem seguramente que é o setor quaternário o setor de pesquisa no Brasil é muito complicado tá não é muito valorizado né os pesquisadores no Brasil sofrem muito né por isso que a maioria vai embora né pra outros países pra serem reconhecidos e o Brasil perde muito cérebro com isso tá então o Brasil tem uma perca muito grande de cérebro então os nossos maiores pensadores vão pra outros países não tem tanto investimento como deveria ter e então assim é um setor bem complicado o setor quaternário tá vamos lá continuando e por fim o setor quaternário tá gente acredito também não sei se vocês conheciam sobre esse setor também deixa eu só ver a hora 8 e 10 setor quaternário o que é o setor quaternário ele vai ser um setor da economia que vai incluir os serviços sem ânimo de lucro tá ou seja as ONGs né então as ONGs né que fazem trabalhos voluntários tem aqueles aqueles trabalhos em hospitais né que são os médicos da alegria existe até um filme né que é o doutor Pat Adams né que é um filme muito interessante né que mostra a história de um médico e ele vai em hospitais né pra tentar né trazer um pouco de alegria conforto para as crianças né então assim é uma uma questão mais humanizada né uma medicina mais humanizada então assim tem médicos que fazem fazem isso né então assim existe também trabalhos voluntários né pessoas que fazem isso vão em hospitais visitam as pessoas né vestidos de palhaço pra tentar dar um pouco de alegria né porque segundo a medicina fala né que o bom humor a risada o pensamento positivo ajuda muito na recuperação tá de uma doença né então é muito comum você ver isso em hospitais que tratam câncer né então pessoas que tem câncer normalmente recebem essas visitas desses voluntários né porque há um estudo na ciência que diz né que o bom humor que a alegria positividade né isso mexe né com os hormônios da pessoa de uma maneira positiva fazendo que muitas vezes o corpo consiga reagir né positivamente contra aquela doença né e tentando uma possível melhora né nosso corpo ele é muito inteligente tá ele sabe tanto quando você quer morrer quando você quer viver tá então assim existe um estudo científico que mostra que pessoas que tinham doenças né como câncer mas que pensavam negativamente né desistindo de tudo elas acabaram morrendo muito rápido né então assim o o o desdobramento da doença foi muito rápido né foi muito veloz tá é claro que isso não é regra né gente mas é foi o que esse estudo concluiu e que pessoas que tinham ânimo que tinham um pensamento positivo né que tinham sabe vontade de viver muitos acabaram conseguindo superar né a doença né muitos conseguiram superar e outros que infelizmente conseguiram superar mas conseguiram prolongar muito mais tempo né a sua vida e com qualidade tá então assim é nem sempre tem um final feliz né mas esse estudo diz que as pessoas que são mais positivas né quando enfrentam esse tipo de doença muitas conseguem né superá-la ou infelizmente os que não conseguem mas mesmo assim durante a doença dela ela conseguiu viver muito bem né viveu com qualidade tá então isso é um estudo que mostra um estudo bem interessante tá bom a Bia Reiser perguntou o seguinte prof arqueologia entra no setor quaternário tá é sim tá podemos dizer que uma parte da arqueologia vai entrar sim no setor quaternário porque é questão da pesquisa né mas também você tem a questão da prestação de serviço né o arqueólogo né de carreira né ele trabalha né pra 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 às vezes pra uma empresa né pra uma universidade que seja e ganha dinheiro com aquilo não tá prestando seu serviço naquilo tá mas assim é a parte da arqueologia né que você vai pra universidade então você coletou vai pra universidade você tem um estudo sobre aquilo né é sim é um é um exemplo do setor quaternário também tá Bia movimentos migratórios antes disso Jéssica trabalhos feitos com a igreja tipo a Adra elas me fazem parte do orquinário faz sim tá Jéssica então a Adra por exemplo da igreja de mentista o trabalho que ela faz sim ela se encaixa no setor quaternário porque a Adra é como se fosse uma ONG né então faz parte sim do setor quaternário um trabalho voluntário bom tipos de vamos só voltar aqui movimentos migratórios tá de movimentos migratórios nós temos vários tipos de movimentos migratórios né no decorrer aí dos dias do nosso dia a dia né então por exemplo nós temos a migração pendular essa aqui é a migração mais comum que existe nas grandes cidades principalmente cidades como São Paulo tá então é um movimento diário realizado pelas pessoas dentro de um espaço geográfico limitado exemplo ir à escola ou ao trabalho então por exemplo eu moro em Guarulhos né eu dou aula em duas escolas uma escola na Associação Paulistana que é a Lapa né então eu saio aqui de Guarulhos e vou pra Lapa dar aula é claro em momentos normais não agora com uma pandemia e a outra escola que eu dou aula é no colégio diz o Thiago White que fica lá no Valo Velho tá pra quem não conhece o Valo Velho é depois de Capão Redondo tá se você não conhece Capão Redondo depois de Santa Mara tá então assim é bem longe né onde eu dou aula nessa outra escola então eu faço a migração pendular né em momentos normais né sem pandemia diariamente né então diariamente eu saio de Guarulhos vou pra São Paulo né vou pra região da Lapa depois vou pra região lá do Valo Velho né e depois retorno pra Guarulhos tá então essa migração eu faço ela todos os dias e acredito que não é só eu que faço isso todas as pessoas seus pais até vocês se vocês moram numa cidade vizinha né e estudam numa outra cidade né que é muito próximo por exemplo tem gente que mora em São Paulo mas estuda em Osasco né tem casos assim há um colégio viliário que fica em Osasco então assim pode ser que o seu bairro onde você mora seja ali em São Paulo bem próximo ali né de Osasco e você estude na viliária por exemplo né então um exemplo de migração pendular que você faz também todos os dias quando você vai pra escola então a migração pendular gente então é esse conceito esse movimento diário né que você vai realizar você vai você vai realizar né dentro desse espaço geográfico né mais limitado tá e convenhamos né gente é esse tipo de migração né principalmente aqui em São Paulo né em períodos normais os pais de vocês provavelmente né devem pegar aí bastante trânsito né bem estressante né essa questão dessa migração né se não tivesse trânsito acho que seria muito melhor né mas por conta do trânsito acaba sendo uma experiência bem desagradável muitas vezes existe também a migração sazonal tá o que é a migração sazonal tá sazonal o que que é é temporada tá então tudo que é de sazonal né de sazon tá gente é de sazonal de season né que seria temporadas tá então essa migração sazonal vai ser o que é um deslocamento em que a mudança não vai ser fixa e leva um período de tempo relativamente curto geralmente alguns meses um exemplo dessa migração gente é o intercâmbio tá então por exemplo nós temos um mini uma mini migração sazonal né que a escola proporciona né para os alunos que é aquele intercâmbio todo ano tem né que leva os alunos lá para a Inglaterra para a França né o pessoal conhece lá a universidade do Newbold College né na Inglaterra ficam acho que uns 15 dias né nesse intercâmbio depois volta né para o Brasil então assim é uma mini migração sazonal né para ser uma migração sazonal mesmo você teria que ficar ali alguns meses por exemplo mas se você por exemplo né se formou agora no ensino médio fala assim olha eu quero me conhecer quero sabe antes de entrar na faculdade com a gente de Ita eu quero sei lá realmente saber o que eu vou fazer eu quero aprender um novo idioma tá então assim você vai lá e eu quero ir para a Europa ou para outro país né para aprender realmente uma nova cultura um novo idioma né e tomar minhas decisões né então isso é uma migração sazonal então você vai para lá vai ficar alguns meses né enfim e depois retorna para o Brasil tá então esse é um tipo de migração também muito comum e nós temos né o êxodo rural né o que é o êxodo rural o êxodo rural é conhecido também como o que? a migração campo-cidade né então você tem o deslocamento em massa né da população do campo para a cidade isso foi muito comum gente aqui né nas décadas de 60 70 80 né quando as pessoas começaram a sair literalmente né dos campos e virem para as cidades principalmente para a região sudeste do Brasil né mais precisamente aqui a cidade de São Paulo então teve esse êxodo rural muito forte né em direção né às capitais do sudeste né aonde as pessoas saíram do campo né o campo já não estava mais proporcionando tantas oportunidades principalmente por causa do avanço do agronegócio tá o avanço do setor primário tá então o campo já não estava mais dando essas oportunidades já estava bem complicado a vida né para as pessoas que moravam ali e as cidades estavam crescendo né prometendo muitas oportunidades de emprego oportunidades de conhecimento de crescimento e as pessoas então saem do campo em direção às cidades com essas esperanças né conseguirem bons empregos uma remuneração melhor uma oportunidade de estudo né e por aí vai tá só ver que chegou uma pergunta o êxodo de cérebros é um tipo de imigração podemos dizer que sim tá Gabriela Batista é uma coisa nova né o êxodo de cérebros aquilo que eu comentei com vocês sobre o setor paternário que aqui no Brasil nós não temos né uma é uma valorização nesse setor de pesquisa né pelo contrário nós temos uma desvalorização né é muito defasar o setor de pesquisa aqui no Brasil então muitos cérebros do Brasil acabam indo embora para outros países né é o chamado de êxodo de cérebros né então assim as pessoas acabam né as outras universidades tecnopolos de outros países né acabam recrutando essas pessoas tá pra trabalhar nos seus países e desenvolver tecnologias pra eles olha como a gente perde com isso né o governo deveria ter um pouco mais de cuidado mais carinho né para essa área para esse setor né do do Brasil né infelizmente o nosso governo né não é não só esse né gente maioria dos governos que passaram aqui no Brasil não valorizaram essa área da pesquisa né então assim isso é uma cultura do Brasil infelizmente é uma cultura brasileira né de não valorizar o estudo né a gente tem que mudar isso né porque muitas pessoas de excelente conhecimento estão praticando esse êxodo de cérebros e em vez de nós conseguirmos ter essas tecnologias outros países conseguem ter essas tecnologias com pessoas que são brasileiras né que poderiam estar produzindo para a gente então isso é um problema muito grave também e existe agora também um novo êxodo tá que é o êxodo urbano tá o êxodo tá existindo existe tá então é é bem recente tá então o êxodo urbano é está acontecendo hoje tá então tem muitas pessoas muitas famílias cansadas né dessa dessa vida né é urbana né que é bem caótica muito corrida é muitos compromissos enfim né eles optam né por viver uma vida mais simples né optam por qualidade de vida no campo né então compram terras e vão viver de agricultura familiar né agricultura de subsistência e vivem bem né e vivem felizes tá Gabriela perguntou viagens são um tipo de migração sazonal depende quanto tempo for essa viagem tá e pra qual finalidade se é uma viagem por exemplo de que você vai mudar no sentido de moradia você vai ingressar em algum tipo de trabalho você vai mergulhar numa cultura né ou você vai assim em poucos dias bate e volta assim vai 15 dias apenas pra um lugar pra conhecer rapidamente depois volta né então isso tudo depende a migração sazonal não se encaixaria numa viagem rápida né curto prazo e apenas questões turísticas né então já não daria pra se encaixar mas por exemplo se você for pra faz um intercâmbio por exemplo né você vai pra estudar você vai pra trabalhar você vai pra realmente entrar numa cultura nova sim aí seria essa questão da migração sazonal como os movimentos migratórios podem aparecer nos vestibulares olha diversas maneiras então você pode por exemplo vamos aqui ó deixa eu abordar aqui todos como que migração pendular pode aparecer no vestibular você pode aparecer no vestibular num quesito de estudos demográficos em relação ao trânsito de São Paulo por exemplo né e aí ele pode abordar sua migração pendular aqui em São Paulo e fazer uma conexão né com o trânsito né e com o planejamento urbano né então você tem aqui ó dois conteúdos né conectados você tem urbanização você tem aspectos demográficos também né que a migração gente ela tá vinculada né à demografia tá só que a migração pendular dentro de uma cidade você vai entrar em questões também urbanas né então planejamento urbano né como que você a cidade de São Paulo não foi planejada então como que a migração pendular diariamente né que ocorre na cidade de São Paulo você tem por exemplo os trânsitos caóticos né enfim então ele pode abordar sobre essa questão né sobre o aumento do trânsito sobre projeções né existe uma projeção que é de tanta população que tentava morar na cidade de São Paulo né se nada for feito né de de melhorias urbanísticas né de planejamentos urbanos melhorias dos transportes públicos a previsão é que 2030 2040 literalmente pare a cidade de São Paulo né num trânsito caótico literalmente é parar tudo né então assim é existe questões que fazem essas projeções e pra você discutir né então é um exemplo tá sobre migração pendular migração sazonal você pode ter relação por exemplo né é é as questões né de das pessoas que saem aqui do Brasil e vão pra Europa pra estudar é qual que é a porcentagem de pessoas que fazem isso né finalidade né qual que é a finalidade desse tipo de migração tá então você pode ter essa questão tá êxodo rural uma discussão né de campo e cidade tá quais foram as causas né pra 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 esse êxodo rural qual foi o período né então por exemplo o período de êxodo rural aqui do Brasil né as décadas que ocorreram isso por quais motivos tá gente então assim você também tem que entender que os motivos para o êxodo rural aqui no Brasil também foi o avanço do agronegócio né então uma coisa tem que ter ligado a outra então é e também com a questão também conteúdo de urbanização né as cidades elas começam né a aumentar 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 começa a conurbar as áreas né começa a fazer zonas conurbadas né então as cidades começam a engolir aquelas zonas que antes eram rurais então assim também é uma questão que você vai conectar né tanto é o conteúdo de geografia urbana quanto conteúdo né da geografia na parte demográfica então é uma questão interessante que pode cair em vestibulares né essa questão do êxodo rural do processo de em que momentos causas consequências e êxodo urbano é uma coisa bem nova tá então assim uma coisa bem nova mesmo né o único vestibular que eu vi abordando êxodo urbano foi a Unifesp né então assim algo bem novo mesmo uma discussão bem nova mas pode ser uma tendência tá os vestibulares começarem a abordar cada vez mais esse êxodo urbano porque é algo que realmente está acontecendo nos dias de hoje tá então assim é a mesma coisa do êxodo rural só que o inverso né quais são as causas é as consequências desse processo o que está levando as pessoas a fazerem isso discussões fazer você debater você refletir você relacionar né é a ideia né dos problemas urbanos né para a decisão dessas pessoas de sair das zonas urbanas e voltar para as zonas rurais tá então pode ser que caia também dessas maneiras tá consegui responder você Ellen muito bom gente mais uma pergunta professora Valdirine tem uma pergunta aí para você eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer